Então, pega a camisa do Botafogo e a do Vasco e traz aqui pro papai Aí, do Botafogo, tio Agora pega a do Vasco Pega a do Vasco Traz pro papai aqui A do Vasco Do Vasco Aí Agora do Flamengo Agora pega a do lixo, dos mulampos e joga no lixo O que você faz, cara dos mulambos? Joga no lixo, papai. Joga no lixo. Cadê o lixo? Joga no lixo. Joga no lixo. Aê!